Pra as polícia como, mas derrubar assim ó Caralho borracha mano Aí tá vendo, é assim que as polícia vai te derrubar Você quer bater nos caras e quer ficar desse jeito tio Nossa hein, bateu de cural na água hein Nossa borracha, não acredito mano Sou gato, hoje é sábado, mulher, vamos lá Eu vou pegar a gata, eu vou fazer a mulher, a aranha, a mulher Eu vou balar a gata, eu vou fechar a mulher Eu vou prender minhas teias, gata Eu vou barbarizar Meu pai, meu pai amado Olha aqui, esse aqui ó Misericordia Misericordia Attenzione, vai Eeeh Eeeh Inscreca Attenzione, venga, 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 venga Mossa cara Olha Eita, fio, fio, fio agora Quebrou isso Agacha Olha a atração É, fiz o caquetado em Nathalândia Levei o menino Caiu Levei o menino Cê é doido, Felipe No caraca É, fiz o caqueteado em Nathalândia E aí, pesado, o limpador de para-brisa novo, ó, o modo manual, esse limpador de para-brisa, o limpador de para o suficiente, mas gente pode morrer para o objetivo e para ver o que é. Eu acho que é show, você só vê aqui, cruz das almas, né irmão? Cruz das almas, Bahia. E aí, Mau, beleza? E aí, Fins, parte de quem é parceiro? Do cara aí? A roda é de boa, né? A gente desce pra onde nela aí? Pra qualquer lugar? Pronto, gostei, vem aí! Onde é que passa a marcha aí? Aqui é de boa! É isso aí, valeu! Valeu, brother! Oi! Olha que linda essa vista, gente! Dá oi, amiga, dá oi, dá oi! Vai sair só tiro e porra de bomba! Quando você tiver velho, ele vai morar! Vai, mano! Passou os caras ali e agora... Tá virando pra mim e agora ficou pra mim... Ah! Meu Deus! E aí? Ô, falaram que você é corintiano, cara? Não! Fabrício, vem, vem, vem! Pegou o cacau, pegou o cacau, ó! Sai! Um, três, um, dois, três! have! O que foi? Ele não deu a minha mão! Nem fez, né? Cara de fofo, né? Mas você chega assim, ó! AAAAAAAH! O que foi? Ele não deu a minha mão! Cara de fofo, né? AAAAAAAH! Desce um pouquinho. Desce um pouquinho, 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 desce um pouquinho. 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 Ação Zancar! Ei! Ação Zancar! Ação Zancar! Olha que bom ainda. Fala aí. Sabe? Tem uma coisa que eu estou vendo aqui no jornal que tem uma petista aqui ó. Dizendo que a cada três homens no Brasil não é gay. É mesmo? É! Eu não sou. Eu também não. Aaaaah! Aaaaaah! Nossa menina! Eu nem sabia como é que filmava! Agora eu estou prendendo! Aaaaaah! 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 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Transcrição e Legendas Pedro Negri